E salve galera, beleza? Quem fala aqui é o Tyler E eu vou gravar um videozinho sobre os pneus novos que acabou de chegar na bicicleta E eu vou fazer uma montagem aqui pra vocês também Vou montar os pneus novos que acabou de chegar E eu tinha gravado um videozinho do... Mas perdi tudo, perdi o vídeo, perdi a gravação, perdi tudo Aí o cara não conseguiu editar, não conseguiu editar nada E eu tô fazendo esse vídeo novo É o primeiro vídeo aqui do canal Tô mostrando aqui pra vocês Também é um conteúdo novo também que eu tô gravando assim pra vocês Sobre uma montagem de uma bicicleta minha Claro, minha, que eu acabei de pegar E também é um projeto novo na bicicleta com o tempo Com o tempo, tempo, tempo Assim na ajuda de vocês, assim, camarada Dá um like aí também, compartilha, rapaziada Então com o vídeo aqui, então, olha só São esses pneus novos que acabou de chegar aqui, né? Esses pneus levam em parede, deixa eu ir pra tela São esses novos pneus aqui, ó Chegou agora, né? Levurinho pra Yerf, eu vou instalar nesse Zara aqui Eu vou instalar agora nesse Zara Eu tô dentro da minha casa, né? Pra vocês saberem, eu tô aqui dentro da minha casa Mas vou dar esse Zara aqui que eu tenho aqui Eu tinha comprado a bicicleta Depois eu vou mostrar um vídeo da bicicleta que eu comprei De vocês, não Que eu comprei Que eu comprei Eu vou mostrar um videozinho Tá bem ruim, eu comprei uns 500 doll Tá ligado? Uns 500 doll Não reparem nada na bagunça que tá aqui Que é a única coisa que eu tenho Pessoal, eu vim apresentar pra vocês só uns pneus novos, né? Eu tinha comprado essa bike Os pneus, tipo, bem careca, bem careca mesmo Pra ver até as listras, as marcas, tudo Olha as lastras Olha as listras, tudo Pineu bem carecão mesmo Paguei 500, o pneu tá sujo O pneu tá bem sujo Depois eu vou dar uma lavada aqui Depois eu vou pegar uma escoba, dar uma lavada Aí vai ficar top E aí, então vamos começar aqui Então aqui eu vou fazer uma Já preparar as coisas aqui certinho E aí já vou montar esses pneus novos Que são da Levurin Praieiro Claro, né? Uma das melhores marcas de todos de pneu Que eu gosto bastante desses pneus aqui Minha foca É que esses pneus massas Top demais Deixa eu ver a largura Não tem largura 1.95, 46 Topzinha Pneu novo E ó Topzeiro Tô bem empolgado já pra montar nesse daqui Então bora lá Já vou fazer uma Tentar fazer um Um tripé aqui Porque eu não tenho tripé Mas eu vou montar aqui bonitinho Beleza E vamos lá O bagulho não é que é isso aí Tá suando, né? Aqui ó Tô até suando Tô muito, né? Pneu Tudo molhado Por dentro Dá uma lavoura Lavada Ué, bem fino, louco Será que vai? Acho que não, né? Vê Ah, a câmera tá boa A câmera tá boa Tá nem mal remendada Não tá nada Eu vou dar um corte aqui Aí Já vou mostrar os dois pneus aqui Que ele é bem largo Bem fino aqui Aí eu já volto Aí ó Agora sim Já desmontei Já O fio O ar é bem fino Bem Bem fino mesmo Aí agora eu vou dar uma lavada Vou trocar Essa fita aqui Aí eu foco O pneu do ar é bem fino Bem fino mesmo É top Pesadinho O ar é pesado Eu vou dar uma lavada nele agora Vou lá levar no banheiro Porque tá escuro, né? Pra vocês saberem Eu tô de luz acesa Porque tá escuro Porque não tem como fazer Agora de tarde Mas eu vou dar uma lavada no ar Vou tirar essa sujeira Que tá tudo aqui, ó Puxa, tá suja Olha só Esse aqui tá sujo também É, ó Fica top É só lavar e já era Aí ó Lavei os ar agora E a bike, ó Lavei os ar agora E já vou indo lá Aí ó Lavadinho Bonitinho Pronto Zerado Top Esses ar aqui é top É bem 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 fino Bem fino Na câmera Tipo não tá mostrando muito Mas eu olhando aqui é fino O ar é fino pra caramba Vou colocar essa fita aqui Só pra proteger o ar Eu achei Eu achei esse ar aqui na rua Quer dizer Eu achei essa fita aqui na rua Numa sorte Não precisa nem gastar Não precisa nem gastar Não gastar em nada Mesmo assim tá top Estar lá Estar lá Vou ter que Ficou o buraco certinho aqui Aí ó Os ar já vedados Já Os ar já tá vedado Vedei tudo aqui Fiz um buraquinho aqui No ar aqui Fiz um buraquinho E já vou colocar já Os pneus Né Colocar os pneus Aqui é top Já Pra encaixar Bonitinho Pneus top já Uma coisa que Eu sempre que estou Colocar a gana Esperando bastante Eu já tô bem careca Já Vou instalar aqui no litro Ó Ficou top demais Esse aí Meu slick Copizeira Esse daqui é o dianteiro E esse daqui é o traseiro Com eixo Coloquei eixo nele Top E Vamos ver como é que ficou na bike Aí ó Esse aqui é a bike que tá Ó Tá top já Com os pneus Olha aí Pneuzinho praieiro Novinho tá escuro Porque não dá pra ver direito Porque a bike tá top Não tem freio Porque eu tirei o freio Porque eu vou dar uma limpada Vou arrumar ele E é isso né Isso que é a bike né Pneu novo Ainda falta muita coisa nova Pra voltar nessa bike Porque no futuro Vamos provar um vídeo novo Aí eu vou No próximo vídeo Eu vou fazer um vídeo Explicando dos updates Que eu vou querer fazer nela E a bike já vai ficar Nos trinque Fio Eu espero que vocês tenham gostado Do canal Compartilham Se inscrevam aí É Dá um like Comente aí Como é que foi A tua opinião sobre a bike Sobre esses pneus aí Que ficou top Pneu liso Ficou top Gostei demais Espero que vocês tenham gostado Do canal Se inscrevam Compartilhem E até um próximo vídeo Fui E até um próximo vídeo E até um próximo vídeo E até um próximo vídeo